e olha aí pessoal essas folhas aqui ó se às vezes você tá no mato aí sabe dá vontade de fazer as necessidades não tem papel higiênico daí você pode usar essa folha aqui você pode limpar com ela sabe que ela tem propriedade hidratante bom dia galera tudo good tudo joia então é hoje que eu tô indo lá no naquele esquema lá do detran para fazer o exame de vista para renovar a carteira o o busão tá lá já tá encostado não sei se vai conseguir ver daí e o ponto é ali pior que hoje é quarta-feira claro não sei que dia que você vai assistir isso aqui mas hoje é uma quarta-feira e é feriado já dia 20 e eu não sei se vai estar atendendo mas tentei entrar em contato disseram que ia atender então vamos lá ver o que é que vai dar valeu E aí galera good gente então tô aqui no esse aqui é o terminal do Boqueirão aqui em Curitiba e agora tô indo lá né que eu acabei de descer daquele ônibus ali aqui veio do zoológico e tô indo pegar um ônibus para ir lá para outro bairro bairro alto é longe sabe é praticamente é de norte a sul da cidade aliás de sul a norte eu tô no extremo sul de Curitiba e vou para quase extremo norte lá só ia ali falar com a patroa um pouco e daí não pegar um ônibus para ir lá beleza fazer esse troço E aí galera tô aqui ó nesse tubo já vou pegar aqui esse aqui é o ligeirinho no Boqueirão até o terminal do carro eu vou te mostrar para você essa viagem o tamanho da viagem esse já é o segundo ônibus que eu vou pegar beleza eu me embarcar aqui e vamos lá E aí 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 Tchau. Bom, acabamos de chegar no Terminal do Carmo e aqui eu vou descer para pegar um outro ônibus que é o Inter Bairros 3. Então, esse aqui é o Terminal do Carmo, agora eu vou pegar o Inter Bairros 3, aquele ali saiu, deixou a mulher para trás, coitada, ela veio correndo e deixaram ela para trás. Agora eu vou ver aqui que hora, pego o outro ônibus, olha aqui, eu já fiz alguns vídeos aqui, inclusive shortinhos, eu vou fazer mais hoje para vocês, não desse Terminal, porque desse aqui eu já fiz. Agora só tenho que ver aqui, acho que é bem aqui, vamos ali que eu vou te mostrar. 12 e 4, o próximo ônibus é esse aqui que eu vou ter que pegar, Inter Bairros 3, Vila Oficinas, Vilas, ei lasqueira, você vai acompanhar comigo até lá, você vai ver a distância que é, cara, de uma ponta na outra da cidade, é bem cansativo, mas nós vamos lá, beleza? E aí galera, tudo good? Então pessoal, a hora que eu cheguei aqui, que eu mostrei isso aqui, estava mostrando que ia sair um ônibus meio dia e 4, agora, meio dia e 35, ele está marcando agora que é meio dia e 40 que vai sair, bom, menos mal, estou bem adiantado, ele está encostando ali, isso aqui é o Inter Bairros 3, o transporte coletivo aqui, apesar de bem eficiente, mas aquele troço ali, às vezes falha, sabe, às vezes dá um ato de atraso, outra coisa, hoje é um feriado que não era comum, acho que é o primeiro ano que está tendo esse feriado, e assim, que é feriado nacional, né, então acho que demora um tempo até se adaptar, mas enfim, estou embarcado, e a gente vai sair agora, daqui mais uns 5, 6 minutos, e a gente vai para lá, eu não sei quanto tempo demora, mas eu acredito que, principalmente hoje, pelo fato de ser feriado e tem pouco movimento, acredito que mais uns 30, 40 minutos, 50 no máximo, eu chego lá, beleza? Vamos lá comigo? E aí, pessoal, estamos aqui no terminal do Capão da Indúia, acho que é isso, se não for, depois eu estou aí, acho que está com meia hora, então acho que é isso, eu acho que é isso, já aqui dentro do ônibus, já passamos por vários lugares, e daqui lá ainda tem, daqui aonde eu vou, ainda tem uns 7 cabos com machado ainda, e meio cansativo, ali está vendo um trem doido ali, ó? Vamos lá! Então, já vou corrigir já, isso aqui é o terminal Vila Oficinas, ainda vamos ainda para frente, eu acredito, eu vou até lá perguntar para o motorista, vai que ele já está voltando, nós estamos voltando pela mesma rua que ele foi, então, vou ver se ele está, ah, não, virou, vamos para lá, ó, nós vamos continuar aí, é isso aí, está no terminal Vila Oficinas, agora vamos para o terminal do Bairro Álvaro, eu acho. Pessoal, então, aqui ó, 50 minutos depois, estamos chegando aqui, esse é o terminal do Bairro Alto, só vou perguntar para o motorista, se esse ônibus vai para frente, ou se ele para aqui, só perguntar ali, então, pessoal, se ele vai um pouco para frente, eu vou descer no próximo ponto, acho que fica mais perto, para onde eu vou. Então, pessoal, eu acho que eu também fui no **** aqui, que eu devia ter descido no terminal e ido a pé, e como o ônibus lá vai um pouco para frente, um pouco não, vai muito para frente, para Santa Cândida, lá, bem longe, aí, eu achei que ele ia passar mais perto de onde eu tenho que ir, but don't problem, eu vou, a pé aqui também não é tão longe, não, só tem que achar aqui a rua que é, eu acho que até essa rua aqui, Albino Kaminski, bom, ali na sombra eu vou ver que rua que é, daí, dá para ir a pé, que é perto, e eu estou com o tempo, ó, é duas e vinte lá, o horário aqui é uma e meia, ainda, estou assim meio tremendo, com fome, né, porque eu não almocei ainda, but, nada que vai me atrasar, não, vamos lá. É, pessoal, também foi no **** mesmo, porque eu tinha que vir para esse lado, e aí eu fui, fiquei no ônibus, ele foi para o outro lado, ou seja, tive que andar mais aquele tanto, e o nome do bairro aqui é Bairro Alto, agora eu vim entender porquê, depois vou tentar dar um zoom, dá para ver a Serra do Mar lá no fundo, daqui, de tão alto que está, e eu estou afegante, porque é um morro, cara, vai lá aqui atrás do poste por causa do vento, é um morro isso aqui, eu tive que dar uma bela de uma pernada, é bom que eu já vou treinando para escalar lá para o pé do Fitzroy, olha aí, é um morro pesado aqui, deixa eu pisar, se não, chego atrasado ainda, vamos lá comigo, olha ali, cara, um homem pelado, eu acho que é um índio, vamos ver se é um índio, eu acho que é, ele está mostrando para você, olha lá, ele está apontando para você, aqui, está vendo, olha lá, ai galera, depois de muito tempo, olha o cachorrinho, é o tio, pode ficar frio, que o tio não é perigoso não, então, então pessoal, eu cheguei aqui, olha, CWB, cara, dá mais de 10 cabos de machado de lá aqui, eu estou exausto, mas, pelo menos, dá para ver que está aberto, né, que eu estava preocupado com isso, porque hoje é feriado, né, feriado nacional, mas, está aberto, está funcionando, então, e eu estou no tempo aqui, cheguei adiantado, mas foi uma pernada e tanto, hein, até daqui a pouco, É galera, então é isso aí, tenho boas e más notícias, não, as más não chega a ser tão más notícias assim, é, a boa é claro, que passei no exame de vista ali, of course, né, estou de óculos, apesar de que eu estou fazendo um outro, né, porque esse aqui já está meio ranhadinho, mas eu estou fazendo outro mais mesmo, por causa do local que a gente vai lá, que eu quero ver o trem bonito, né, igual eu vou mostrar para vocês, então, é só por isso, e também estava na hora de trocar, e agora o ruim é que é o seguinte, de sete a dez dias para chegar, e eu não vou poder sair, viajar antes de chegar, ah, posso, posso sim, agora que eu me lembrei, cara, essa foi boa, eu posso cair na estrada e depois a minha filha envia para mim, eu vou estar lá em Rondônia, chegando ela já envia lá para Rondônia, para a casa da minha mãe, pronto, chegando lá, eu pego a minha carteira e pronto, ah, moleque, mais de sete a dez dias, de repente em sete dias eu ainda espero, né, falta pouco também, agora não é muita coisa, e não dá para a gente também ficar desesperar também, né, porque a gente já vai, a gente já vai, né, porque a gente já vai, a gente já vai, né, então, não dá para desesperar não, agora é ter calma, comer uma amora aqui, para ter uma alergia, eu estou longe de casa para tomar meu remédio, pessoal, só para você ter uma ideia, olha aqui, eu vou dar um zoom aqui na foto, lá do lado do poste ali, tem o prédio que é o prédio mais alto de Curitiba, parece que está fazendo um outro agora, né, mas até então aquele lá é o prédio mais alto de Curitiba, fica lá no centro, olha a distância que a gente está aqui, aquele outro lá é o edifício Itália, fica lá no centro também, onde tem o shopping Itália, ali para lá é o Água Verde, Água Verde ali, vai para trás lá, os outros bairros estão encobertos, para você ter uma noção da altura que a gente está aqui, eu acho que é por isso que aqui é chamado de bairro alto, né, então pessoal, eu já desci aqui um pouco, né, para aquele lado lá a gente estava vendo o centro, e para cá a gente vê a cidade de Pinhais, depois eu vou dar um zoom para você ver, olha lá, tem tipo uma cúpula lá, se eu não estou enganado, lá seria a Expo Trade, não, não lembro, a Expo Trade é onde teve agora recentemente, ali a feira de motorhome, né, a maior feira de motorhome da América Latina, caminhão barulhento ali, então, e shows também, eu fui no show do Iron Maiden, lá, né, ah, cara, eu no show do Iron Maiden em 2011, e assim, na época eu estava meio quebradão, e o show era caro, mas eu trabalhava no aeroporto, e a empresa que eu trabalhava, que atendeu a aeronave, a gente fazia serviço de solo lá, né, do aeroporto, de bagagem, essas coisas, e foi a empresa que eu trabalhava, que atendeu a aeronave do Iron Maiden, que era um Boeing 757, descarregou tudo ali, equipamento, tudo, né, então, e aí, eles distribuíram ingresso, para o pessoal lá, o nosso coordenador lá, perguntou se eu queria ir, aí eu falei, claro que quero, aí eu fui lá na sala da gerência, e estava lá o ingresso para mim, cara, curti, primeiro grande show da minha vida, assim, grande show internacional, depois acabei indo em mais, mas esse, foi, ali na Expo Trade, fica ali para fora, para aquele rumo ali, em Pinhais, ai, estou cansado, olha aqui, o terminal, estou chegando no terminal ali, o terminal bairro alto, deixa eu ver aqui, se eu consigo, fazer o serviço de cruzation, não, não vou não, porque já abriu ali, parece, se abriu ali, então agora eu cruzo aqui, o terminal fica meio num buraco ainda, aqui, vamos lá pegar o ônibus, e voltar lá para o zoológico, é mole, dá uns 30 quilômetros, sei lá quanto, mas é longe, cara, foi 50 minutos, assim, da metade da estrada para cá, foi 50 minutos, né, do terminal do Boqueirão para cá, 50 minutos, do Boqueirão para lá, é mais uma meia hora, por aí, é longe, é longe, vamos lá comigo, até mais. Então galera, acabei de embarcar aqui, no Interbairro, os três de volta, para, lá para onde eu vim, para onde eu vim, são 2h37, chegar lá, ainda está de dia ainda, espero, vamos lá? bom pessoal, acabei de chegar, acabei não, faz um minutinho já, aqui no terminal do Boqueirão, aí adivinha, eu cheguei aqui, 15h32, e o ônibus sai daqui, para o zoológico, às 15h30, ainda vi, ele ainda fazendo a curva, lá na frente, assim, e passando por lá, para que eu cheguei, assim, o detalhe, que ele vai de hora em hora, agora só, as 4h30 da tarde, 16h30, e aí, é mole ou que mais? E é longe daqui lá, senão ia a pé, mas eu vou tentar, dar um outro jeito, aqui para ir, bom, não vou pegar Uber, porque é caro, fica caro, mas eu vou ver, se eu acho um ônibus, que vai até mais perto lá, daí o resto, cabe chegar a pé, valeu, até mais. Olha aí pessoal, para você ter uma ideia, de onde a gente estava, agora eu estou indo a pé, vou andar uns 3km a pé, porque o zoológico, já tinha passado, e agora que ele está saindo, de lá de novo, eu não ia ficar esperando, para você ter uma ideia, lá onde eu estava, eu te mostrei o centro, de Curitiba, eu mostrei a cidade, de Pinhais, para lá, ali é São José dos Pinhais, já é outra cidade, claro, são tudo emendado, mas é longe, o trem é longe, depois eu vou ver, se eu vejo aqui, a distância, claro que eu percorri, mais do que essa distância, porque o ônibus, vai fazendo Cambiocó, mas eu percorri, bem mais do que, a distância em linha reta, mas é longe, depois vou fazer as contas, vou deixar aqui, para você ver, Aqui estamos chegando, é uma chacra, ali é, os amigos, nós, eles vendem uns parados, ali bem da hora, de vez em quando, a gente vem aqui, filar uma água, a gente pega a água aqui, para abastecer o forasteiro, e às vezes a gente compra um queijo, compra um mel aqui, mas são assim, são amigos, já de longa data, a gente trabalhou, muito tempo assim, meio junto, sabe, é bem bacana aqui, e é uma floricultura, também ali, se você estiver passando aqui, por Curitiba, tem pamonha, picolé, coco, água, queijo, mel, queijo de novo, açaí, picolé, pamonha de novo, beleza, tem bastante coisa ali, então, o dia que estiver passando por aqui, quiser chegar ali, é bacana, barato, precinho, bom, qualidade, boa, eu aprovo, valeu, até mais. olha aí pessoal, essas folhas aqui, já fiz um vídeo, já falando sobre isso, só não lembro onde foi que eu postei, mas isso aqui, para quem não conhece, às vezes você está no mato, sabe, dá vontade de fazer as necessidades, não tem papel higiênico, sabe, daí você pode usar essa folha aqui, tem mais umas bem grandonas aqui, folha bonita, você pode limpar com ela, sabe, pode fazer o número 2, no caso, e limpar com essas folhas, e ela tem propriedade hidratante, sabe, ela tem uma propriedade hidratante, você vai se sentir muito bem, sabe, você vai sair bem aliviado, assim, uma sensação muito boa, sabe, com a hidratação que ela oferece, beleza, lembra bem, aquelas folhonas ali, é pessoal, muitas horas depois, uma eternidade depois, algum tempo depois, eu estou chegando aqui, o forasteiro está ali, aqui eu já escutei as cachorras latindo, então é isso aí pessoal, se você quiser acompanhar a gente, nessa aventura ali, aquilo ali é para uma aventura, que a gente vai fazer, quiser acompanhar a gente, é só seguir a gente aí, no canal, através dessas redes aqui, beleza, então esse vídeo, vai ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, valeu pessoal, até mais, beijo, tchau, e as majestosas montanhas ao longe, se recebindo pra mim, e com lentes do nós, até parecem de fora do céu, e com lentes 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 do céu, Obrigado.